Música Vem, vem jogando um gostezinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ó, então, vai ter que quebrar nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vem! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Vem jogando Oh, vem sentando E vem jogando Amor E a galera que tá cantando o melhor do sucesso pra você Altas loucurinhas!